Olá a todas, sejam bem-vindas para mais um vídeo e desta vez para as minhas comprinhas da Primark. Eu já fiz algumas comprinhas, eu não fiz tudo no mesmo dia, portanto tenho aqui coisas que eu posso já não saber muito bem o preço, mas contudo eu vou tentar ver nas contas e deixar aqui a passar. E é por essas mesmas compras que eu vou começar, que são compras que já não têm etiqueta e que já foram usadas e que provavelmente vocês já não devem encontrar porque não foram compras recentes. Eu vou-vos mostrar tudo o que eu trouxe, incluindo coisas minhas, da Margarida, só de ideias do André porque ele não quis que eu mostrasse. Começando por este macacão, que este sim tem praticamente umas 2 ou 3 semanas, que eu trouxe para a Margarida. Ela é toda engana, tem assim estes folhinhos e aqui as alcinhas. Ela particularmente não gosta nada de usar estes folhos aqui assim nos ombros, deve-lhe chatear, então eu puxo aqui para cima e ela já utiliza. Ainda dos artigos que não têm etiqueta, este foi um deles, é uma toalha de praia que tem um carapuço, que faz uma espécie de mantinha sobre as crianças e eu acho muito mais prática a Margarida usar assim esta toalha porque ela não sabe se enrolar na toalha e então assim aquece-a bem mais quando ela estiver na praia, na piscina, enfim, e diz aqui atrás. Bitch, please. Para terminar os artigos que não têm etiqueta, foi esta blusinha aqui que eu utilizei no São João, vocês provavelmente já devem ter reparado. Esta blusa era de 5 euros e eu a apanhei a 2 euros, queria eu ter apanhado mais. Nunca utilizei assim este género de blusas, achava que iam ficar muito curtas, mas não, fica muito, muito giro. Eu meto a parte da frente para dentro das calças e deixo cair o resto e gosto bastante do efeito. Para mim trouxe ainda um pijama, porque pijamas da Primark nunca são demais e eles não estão com a melhor qualidade do mundo, mas mesmo assim eu continuo a trazer porque, gente, mesmo que me dure o verão, um verão eu já fico contente por tipo, são 6 euros. Trouxe este aqui que diz assim, selfie kit, que é toda a base de maquilhagem, que vem assim com alcinhas e os calções, assim, às bolinhas e bem curtidos. Trouxe ainda esta t-shirt que diz, close your eyes and wish. Acho muito, muito fofa e eu adoro, 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 adoro t-shirts brancas assim com algo muito simples de estampa, gosto bastante. Portanto, não sou grande adepta de t-shirts coloridas ou de t-shirts muito estampadas ou algo do género, não sou muito adepta. Ainda na onda das blusinhas e igual à outra, mas lisa, trouxe mais um topzinho amarelo. E trouxe também ainda o branco. Para a Margarida, trouxe ainda esta t-shirt amarela, porque eu tenho ali uns calções que têm uns detalhes amarelos e eu achava que uma t-shirt amarela ali fazia todo o sentido. Então vi esta na primarca e trouxe, que diz, mommy little helper. Para a Margarida ainda, trouxe este vestidinho. Ele é super cute, tenho aqui uns folhinhos. Depois atrás ele aperta com botões. Bastante, bastante fresquinho, muito leve, muito solto. E trouxe este, gente, que é a coisa mais fofa do mundo, mas que eu vou fazer umas alterações. Ele é assim, ele é com cruzado atrás. Ele é todo deslado, super colorido. E depois aqui dentro é a alteração que eu vou fazer, também muito fininho como o outro. A alteração que eu vou fazer nele é retirar este tulo que tenho aqui dentro, porque isto faz calor, querendo ou não, isto faz calor. E já que o tecido não é transparente, eu vou tirar o tulo, porque o tulo está ali mesmo para dar roda, para dar volume à saia. Eu acho que no verão não é preciso isso. Só vai fazer calor e não vale a pena. Para mim, a última peça foram estes calções, que eu nunca, a sério, eu nunca utilizei assim este tipo de calções. Vou ver se gosto, se não gosto. Eles são assim destes bem fresquinhos, bem fluidinhos. Não sei se vou usar, se vou devolver, se vou ficar com eles. Ainda não experimentei, eu não gosto de experimentar roupa em loja. Eu prefiro trazer para casa e depois, se não deram isso, prefiro ir lá trocar. Mas, não sei, vou tentar. Eu acho que estes calções são bastante fresquinhos, são bastante bons para ir, assim, por exemplo, num dia em quando vamos para a piscina ou algo do género, são mesmo fixos. Mas, não sei, estou um bocadinho reticente. De roupa foi só isto, mas claro que nós vamos à Primark trazermos sempre outras coisas que nada têm a ver com roupa, como cadernos. Porquê cadernos na Primark e porquê cadernos da Mini tão fofos na Primark? Gente, esta Primark só nos estrega a carteira. Mas, de facto, eu gostei muito deste caderno, já uma vez que eu tinha ido à Primark, mas ele estava a 3 euros e meio. Eu pensei, não, 3 euros e meio por um caderno só por ser da Mini, não vou levar. Joana Contelou-se. Ontem estive na Primark e ele estava a 1,5 euro. Estava em promoção. Portanto, ele veio comigo. E, afinal de contas, eu utilizo muito cadernos assim, de linhas e de argolas para preparar os vídeos para o YouTube. Portanto, foi um bom investimento. Antes de passar aos artigos de maquilhagem, também trouxe um porta-chaves em forma de donut super fofo. Ele estava a 2 euros, como vocês podem ver aqui. E ele era de 4 euros. E sério, gente, é a coisa mais para todo mundo. E, afinal de contas, eu estava a precisar e estava de um porta-chaves. Estás de um porta-chaves. Pestanas nunca são mais. Eu sempre que vou a Primark, mesmo que eu tenha pestanas em casa, eu trago sempre para fazer estoque. Eu reparei que eles têm lá uma secção nova de pestanas. Eles alargaram horizontes e eu fiquei maravilhada com esse facto. Então, eu trouxe aqui 4 pestanas. Uma delas foi as Wispies, que eu acho que foi estas que eu já tenho vindo a utilizar. Trouxe as pestanas de Edge, que são umas pestanas para utilizar só de meio do olho para fora. Trouxe também as Demi Wispies, que são praticamente iguais às Wispies, só que são mais preenchidas. Trouxe também a Full Look, que estas aqui eu não conhecia, então trouxe para experimentar e ainda não experimentei. Trouxe ainda esta coleta de contorno e iluminadores da Primark, que era de 6 euros. E eu apanhei apenas a 3 euros. E a etiqueta vermelha a chamar-nos a atenção. E ela tem um tom de contorno e 3 tons de iluminador, que eu achei super gira. Ainda não anda da etiqueta vermelha, trouxe um kit de batom, que é o batom e o lápis de lábios. E este aqui não é nude, este aqui dá um efeito gloss e um efeito mais úmido. E é num tom de boca, basicamente. E ainda para terminar, trouxe mais um kit de lápis de lábios e batom, mas desta vez da linha Matte, da Lip Kit Matte Collection. E sem imitar basicamente os kits da Kylie Jenner. Mas este aqui já é num tom assim mais vinho, mais castanho, vermelho. É assim uma mistura muito, muito bem feita. Eu tinha lá os tessers. Estava tudo super direitinho, tudo super bem organizado e eu fiquei bastante encantada. E este batom chamou-me muita atenção e eu aproveitei e trouxe-o. E pronto, meltei isto. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de me dar um gosto, de subscrever aqui em baixo, de partilhar com os vossos amigos que acharem que devem partilhar. De me dizer qual é que foi a vossa peça preferida, qual foi o batom que vocês gostaram mais, o Matte ou o Glossy. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.